O ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, é oficialmente candidato a deputado federal nas eleições de outubro deste ano. A confirmação ocorreu após a realização das convenções do MDB, nesta quarta-feira, em todo o Brasil. Andia tem 50 anos e é empresário. Foi eleito prefeito de Santa Bárbara do Oeste na primeira vez em que se candidatou ao cargo em 2012. Na eleição seguinte, tornou-se o primeiro prefeito reeleito da história do município e elegeu seu sucessor, Rafael Piovesan, também do MDB. Helen Santos, para o Todo Dia News.